Se o passado está vivido Um passado não mais inunda Dá-lhe a gaveta mais funda Dos armários da memória O presente é o que importa Traga a ele o que trouxer Tens de senti-lo presente E vivê-lo intensamente Em tudo o que ele te dá Tens de senti-lo presente E vivê-lo intensamente Em tudo o que ele te dá Quanto ao futuro deixá-lo Há que ter esperança e fé Que o futuro é coisa incerta Uma porta entreaberta Que ninguém sabia Que o futuro é coisa incerta Uma porta entreaberta Que ninguém sabe o que é São três fases de uma vida Com a cor da nossa idade Feitas de sal e de bruma Em que uma vida se arruma Procurando a felicidade Feitas de sal e de bruma Em que uma vida se arruma Procurando a felicidade